Ela já vem ali, ela já vem ali. Coitadinha da minha filha. Olhem para mim, vocês olhem bem para mim. Olhem o meu gesto. Tínhamos combinado que se eu aprovasse, faria o gesto assim. Se não aprovasse, fazia assim. Ah pá, sério. O que fiz na câmera atrás de ti? Quero lá bem saber, estou a coçar o cabelo. Estou a sentir já um nervosismo, ansiedade, é o agora ou nunca. Uma vestida linda. Linda, aborreira. Ah, noiva linda, viva a noiva. Costas, parece-me que seja uma pessoa com uma idade acima daquilo que eu pretendo. Olá. Ela não se diz mais. Ela olhou-me nos olhos, olhou-me na cara. E aquilo que eu vi, transmite-me segurança, não sei porquê. Não é uma pessoa que, à primeira vista, me encante. Não estou feliz com o que vejo. Parece que temos a gente no funeral. Estão à espera do quadro. Este silêncio, no início, um pouco constrangedor, se calhar deve só ao facto de não ter havido ali aquela química ou aquele contacto visual. Estás nervoso? Não é expectante. Estou um bocadinho. Sim, é normal. É a primeira vez. Por que razão uma pessoa com esta idade nunca casou? Também me deixou um pouco de pé atrás. Se calhar é porque tem assim um feitiozinho especial. Fui descortindo, já fui descortindo de cima a baixo dos convidados. Ah, pois. Elas não perdoam. Não perdoam mesmo. Eu acho que, no fundo, a Elizabeth está a pensar não és homem para mim. De todo mesmo. Ele tem a tiara na cabeça e a mais alta. São muito críticas. Eu penso que elas já repararam que o Francisco não é uma pessoa que se identifique comigo. Tiraram a primeira impressão delas, mas depois... É sempre a primeira, é sempre a errada, mas... Tirou um tempo, começou um pouco a ganhar. Claro, claro. Exatamente. O importante é aproveitar o momento e desfrutar ao máximo desta experiência. Isso é fundamental. Acho que vai ser uma aventura espetacular porque é uma pessoa que mostra muito convicções. Ela sabe perfeitamente aquilo que quer. E... pronto. Agrada-me.